Música Dado o seu ADN IPH do governo anterior, ele conseguiu pagar a empresa Hirakne B, responsável pelo projeto Rihun Ida Resin e Rai Laran, mas que o projeto Hirakne atingiu 100% de votos, também deputado 6ª Legislatura, em bancada Fretilín, Oscar Lima Hateten, se levanta o problema, refere à plenária no governo FOM. Belebuca a solução. Caso que a minha colega seja a Câmara de Comércio, tenho certeza absoluta que a Rônia se atua. Se a Rã é uma cã de Nibema, se a Rã é uma cã de Nibema, se a Rã é uma cã de Nibema, se a Rã é uma cã de Nibema e a Comissão de Nibema e a Cã de Infraestruturas, se a Rã é uma cã de Nibema e a Cã de Nibema, se a Rã é uma cã de Nibema e a Cã de Nibema e a Cã de Nibema, E se empregando nos empregos para a sociedade. Se você não tem uma exceção, se você não tem um benefício para a economia, se você não tem uma exceção como a empresa, por exemplo, se você não tem um benefício para o trabalho que você tem um trabalho, se você não tem um benefício para a minha barata. Porque se você não tem um negócio para a empresa, ou a empresa acelerar asilo. Não é cair muito mal, não é cair muito mal, e é uma caçada para ela, para o governo. Iafulan Fevereiro, Liba, governo Lihussi, ministro de Obras Públicas, confirma, projeto Ratnulu Resinhat, esse projeto Atosida Ratnulu Resintolumos, governo se dá o pagamento, também projeto Hirakne, contrato Laiha, no projeto Balunalao. No Iafulan Maio, Liba, vice-presidente CITL, assunto Construção Civil, Agostinho Gomes Hateten. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, se ratou o problema Hirakne, vai governo, rodibuca solução, também empresa Halaona Serviço, no projeto Balunalao, vice-presidente Mataona. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. E aí Obrigado.